Olá, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios da Capitalizo, nós somos uma empresa de análise e recomendações de investimentos e como é tradicional, os sábados vamos falar um pouco a respeito da nossa estratégia de médio prazo ou rastreador de tendências. Dessa vez eu quero trazer aqui a análise dos principais ativos que foram pedidos na semana passada, mostrando como funciona a nossa estratégia na prática e quero que vocês deixem aqui nos comentários os ativos para comentar na semana que vem. Eu faço tanto esses que são aqueles para não comprar e mostro no gráfico porque quanto aqueles que nós estamos comprados e quanto aqueles que nós estamos de olho. Eu já quero deixar para vocês aqui também o cupom rastreador25 que dá 25% de desconto na compra do nosso produto Full Trader. Quem utilizar até o domingo, até o dia 30, consegue comprar o nosso produto com 25% de desconto. No final do vídeo eu volto para falar sobre ele. Lembrando, pessoal, que a gente tem um histórico bem consistente de resultados na estratégia do rastreador. De 2017 até agora a gente acumula um ganho de 1.700% e quero mostrar para vocês como nós chegamos aí nesses ganhos. Lembro que essa estratégia tem um filtro qualitativo que é selecional, o pessoal da análise aqui seleciona aqueles ativos que têm chance de recuperação ou empresas que podem continuar performando bem. E aí nós temos o filtro técnico, que é o gráfico definir o momento de compra e o momento de venda das ações. Lembrando que o gráfico é um grande facilitador, principalmente no momento de venda. E a gente chama essa estratégia de médio prazo. Como vocês vão ver, as operações costumam durar aí na casa de dois, três a seis meses quando dão certo. E a gente diz que é de médio prazo do curto prazo, já que é um tipo de operação um pouco mais especulativa. Mas é interessante frisar que quem define o momento de compra e o momento de venda é o gráfico. Então a gente utiliza estratégias gráficas bem simples, linhas de tendência de alta e de baixa, canais de alta e de baixa, que eu vou mostrar aqui para vocês. E mesmo para quem nunca viu um gráfico, vocês vão ver que é bem visual essa questão de apontar o momento de compra e de venda. E lembrando, pessoal, que análise técnica não serve para adivinhar o que vai acontecer. Eu sempre gosto de comentar isso porque as pessoas têm uma visão errada da análise técnica. Ela serve para apontar o momento de compra e o momento de venda. Agora, se vai subir depois que a gente recomenda a compra, ou se vai cair depois que a gente recomenda a venda, isso não tem como saber. E claro, a gente sempre vai procurar operações que tenham o risco e o retorno favorável. Começando aqui com os ativos, pessoal, como é tradicional, vamos começar aqui com o nosso índice Bovespa. Então, o nosso Ibovespa aqui, pessoal, em tendência de alta. A gente já tinha comentado algumas vezes sobre esse canal autista de curto prazo, que já está virando médio prazo. O Ibovespa fechou acima das máximas históricas. Ele pode consolidar e continuar o seu movimento autista. Ou, quem sabe, mais para frente, nas próximas semanas, dar uma testada aqui na parte inferior do canal. De qualquer forma, a tendência primária do mercado hoje é alta. Muita gente pediu o Cogna também. A Cogna é um ativo que faz tempo que a gente não opera. Eu tinha comentado que nós estávamos comprados lá em abril do ano passado e o pessoal recomendou a venda aqui no rompimento desse canal de alta aqui pra baixo. De lá pra cá, a Cogna passou por uma longa tendência baixista. A empresa já veio divulgando resultados mais fracos. Aparentemente, não tem muito mais pra onde piorar, apesar de que as outras companhias do setor estão divulgando resultados mais interessantes, como o caso da Edux, como o caso da Anima. Mas a gente entende que, a partir do segundo semestre, a Cogna, inclusive, pode voltar a fazer algumas aquisições, pode voltar a pensar em crescimento. Então, é um ativo que, graficamente, está interessante. Eu tinha comentado que não estava errado comprar, bem pelo contrário, era o certo comprar aqui no rompimento desse canal de baixa, com o stop abaixo aqui da casa dos 13,70, que era o último fundo. Mas pra gente estava um stop muito caro, estava um stop na casa de 11%. Mas que, graficamente, o momento de compra seria aqui. E depois, quando a Cogna se aproximou aqui da casa dos 13,70. Então, abaixo de 13,90 é compra. Nessa casa dos 4,26 fica meio complicado pela nossa estratégia, porque o stop fica quase 15%. Muito caro. Não quer dizer que ela não possa subir, né, pessoal? Mas sempre que a gente usa gráfico, o market timing aqui, o momento que a gente vai entrar, é importante. Parecido com a Ares aqui, que muita gente pediu. A Ares, a gente se posicionou na Ares, né? Não se posicionou aqui no rompimento, porque também o stop estava muito caro. Ela estava nesse grande canal de baixa aqui, tinha as ações que tinham caído mais de 40%. E tinha um suporte muito forte na casa dos 8 reais. Então, a compra seria aqui na casa dos 9,10. Para estopar abaixo dos 8, também um stop caro, né? Mesmo tendo um retorno atrativo de mais de 50%. Então, a gente aguardou, né, pessoal? Os analistas aguardarem. Quando ela aproximou aqui mais do suporte, nós recomendamos a compra. Hoje já passou um pouco do ponto de compra, mas se ela voltar a operar aqui abaixo dos 8,50, 8,60, pode ser que o pessoal volte a recomendar a compra da Ares. Outro que muita gente pediu, a Camil. A Camil divulgou resultados positivos. A gente gosta da Camil no longo prazo. A última operação que nós fizemos no rastreador não deu certo. A gente tomou stop na operação. E ela está dentro do canal de baixa, né? O ideal é comprar no rompimento aqui desse canal, né? O que tem da Camil em termos de fundamento? Como o preço das commodities subiu muito, a Camil, por exemplo, ela não produz arroz, ela compra. Ela já mostrou nesse primeiro trimestre, apesar dos resultados fortes, né? Que já tem uma pressão de custos, né? E isso acabou, talvez, parecido com o que a gente viu no MDI, as brancas, claro que a situação da Camil é bem mais tranquila, pressionando aí as ações, né? Tanto que se a gente pegar aqui de outubro do ano passado para cá, as ações têm uma baixa aí de quase 28%, mas está próximo ali do rompimento, seria interessante com a compra de Camil. Muita gente perguntando de bife também, né? O setor bastante movimentado aí depois da compra das ações da BR Foods por parte da Marfrig. A gente entende, sim, que apesar desse zum, zum, zum que deu aí na posição que a Minerva tem na Argentina, né? Eles proibiram a exportação de carne. É uma parte pequena da receita, né? Não tem muito impacto, mas a gente sabe que isso acaba impactando no curto prazo, é ruído, né? E às vezes ruído impacta também. Era um ativo que nós estávamos posicionados e o pessoal recomendou venda no rompimento aqui do canal de alta, tá? Basicamente no mesmo preço aqui, nessa casa dos 9,80 foi o preço que a gente saiu, ela fechou a 9,87 aí na última sexta. A gente acompanha há bastante tempo a Minerva vai acompanhar, tá, pessoal? Nesse momento não tem nada aí para se fazer em Minerva. Outro ativo que a gente gosta de operar no curto prazo, inclusive nós temos uma operação com opções, é a Petrobras, tá? Para o longo prazo a gente não acha tão interessante, agora no curto prazo os preços do petróleo começaram a recuperar, tem uma possibilidade da Petrobras voltar a vender ativos e, claro, agora começa a pressão, porque com o preço do petróleo subindo, a gente imagina já que já tem defasagem em relação ao preço do diesel, vamos ver como a empresa vai se comportar depois da mudança aí na direção, né? A Petrobras tinha aberto aquele gap aqui muito forte, de baixa, e já fez o fechamento desse gap e graficamente ela está meio estranha, tá? Mas está dentro desse canal de alta aqui a Petro, tá? Mas para comprar agora aqui, para o nosso tipo de estratégia está complicado, tá? Como eu falei, a gente tem uma recomendação com opções, mas nesse momento aqui não faria nada na Petro. O IRB, né? A gente, como eu tinha comentado, a gente já faz algum tempo que o pessoal tirou a restrição que nós tínhamos com o IRB, a gente acredita que a companhia agora está num momento interessante aí para começar a se recuperar, lembrando que o aumento da taxa de juros é interessante para o IRB também, mas pelo rastreador faz tempo que a gente não opera, tá? A gente estava posicionado aqui, inclusive a operação que eu sempre mostro, a gente recomendou venda lá na casa dos R$34,00 e de lá para cá não deu mais possibilidade de compra do IRB, porque sempre o risco retorno em função da volatilidade das ações fica complicado, né? Então, o IRB está respeitando essa linha de tendência de baixa aqui, no rompimento dessa linha de tendência de baixa, ou então quem quiser tentar fazer uma compra mais próxima aqui à casa dos, o pessoal desenhou aqui, dos R$5,70, R$5,80, seria uma boa opção, mas o ideal seria mesmo no rompimento aqui dessa linha de tendência de baixa. Muita gente perguntando de leve, metal leve, essa última operação aqui a gente não pegou, a gente acabou pegando da IOSP, foi uma bela compra aqui no rompimento desse canal de baixa, e nesse momento não tem por que comprar nem vender, quem está posicionado em metal leve continua porque está dentro desse canal aqui de alta, mas comprar agora nesses preços aqui pensando nesse tipo de operação é complicado, para longo prazo a gente continua gostando, falando da metal leve, lembrando que ela retornou até as máximas lá na casa dos R$31,50, e a empresa divulgou resultados sólidos assim como foi o caso da IOSP. A IOSP sim a gente pegou, fez esse movimento bastante parecido com a metal leve, claro que ela está mais longe das máximas lá, e por isso que a gente tinha escolhido a IOSP, podia ter pegado as duas, mas infelizmente a gente não consegue acertar todas, e o pessoal recomendou a compra justamente aqui nesse rompimento desse canal de baixa, o período vinha, a ação vinha um tempo aqui lateral, ela rompeu esse período lateral e está dentro do canal de alta, nesse momento também complicado para comprar, mas fez um movimento parecido ali com o metal leve, ações de setores que sofreram bastante e já se recuperaram bem no primeiro trimestre. Muita gente perguntou de Iguatemi, Iguatemi não é um ativo que a gente acompanha pela estratégia do rastreador, porém, para longo prazo nós temos recomendação no setor, é um setor que está bastante defasado, um setor que sofreu, talvez o setor que mais tenha sofrido na crise, a gente viu resultados mais positivos no primeiro trimestre, Iguatemi divulgou os resultados mais sólidos, apesar de todos os problemas e a maioria dos shoppings ainda estarem operando abaixo do que deveriam estar operando. Mas está no canal de alta, pessoal, algumas quatro pessoas perguntaram do Iguatemi na semana passada, não tem nada para se fazer, quem comprou mantém o ativo aí na sua carteira, pensando graficamente, segue dentro desse canal de alta, não tem por que vender Iguatemi, mas comprar, pensando no médio prazo também é complicado. Pão de açúcar não é um ativo que a gente opera na estratégia do rastreador, mas está aqui num clássico canal de alta também. Não seria errado, o pessoal comentou essa compra nesse patamar aqui dos 38 com 90, vendendo caso o ativo perca esse canal, caso as ações venham a operar aqui abaixo desse canal, seria a venda, seria um stop aí na casa de 8, 9%, é um stop um pouquinho caro, mas que já estaria dentro aqui dos nossos stops. Então, a mesma coisa, quem se posicionou em pão de açúcar, mantém aí em carteira e venda só no rompimento aqui para baixo desse canal. E muita gente perguntando de Suzano, pessoal, Suzano, em relação à companhia, não tem nada de errado, pelo contrário, nós tivemos uma boa recuperação dos preços da celulose, apesar de nas últimas duas semanas os preços terem dado uma caída. E claro, tem essa questão do dólar que acaba pressionando, mas tanto Klabin quanto Suzano, são empresas extraordinárias, a demanda continua forte, principalmente da China, e são empresas que têm vantagens competitivas muito interessantes, mas nesse momento, pensando no gráfico, não tem nada para se fazer, pessoal, é tendência clara de baixa aqui de Suzano. Então, a gente aguardaria algum outro ponto no gráfico, ou pelo menos o rompimento aqui para cima do canal. Está certo? Então, não se esqueçam, pessoal, de deixar os ativos aí que vocês querem que o pessoal avalie, eu trago aqui na semana que vem. Lembrando que as recomendações a gente passa de maneira bem simplificada, aqui tem um exemplo de uma operação do Banco BTG, a gente passa o preço de compra, o preço teto, que seria o máximo, e as operações valem sempre para o dia, nos dias posteriores, se tiver interessante para entrar, a gente encaminha novamente. As operações de perda costumam durar de duas a três semanas, os stops médios na casa de 5% a 10%, às vezes mais, às vezes menos, a média das maiores perdas na casa de 13% e a média das menores perdas na casa de 2%. As operações de ganho costumam durar de três a seis meses, ganhos médios de 20% a 60%, pode dar mais ou menos, a média dos maiores ganhos 84% e a média dos menores ganhos 0,49%, sendo que desde 2017 nós temos uma taxa de acerto que está na casa de 77%. Às vezes essa taxa melhora, vai até 80%, às vezes piora, pode estar em 50%, 60%. Eu gosto sempre de comentar, pessoal, que vai dar perda, invariavelmente a gente vai perder em algumas operações. Então, normalmente, as operações de compra a gente manda na parte da manhã, entre 10 e 10h30 e de venda ali depois das 15h. As operações são encaminhadas pelo Telegram, pelo aplicativo e também pelo nosso sistema, para quem estiver no computador, então é bem tranquilo para acompanhar e não é uma estratégia de muito giro. E como a gente comenta sempre, pessoal, o gerenciamento de risco é o principal. Aquele retorno que eu mostrei para vocês, ele é um retorno que considera 10 posições. Então, o que significa 10 posições? Cada um vai ter o valor para operar na estratégia, 5 mil, 10 mil, 20 mil, 1 milhão, 2 milhões. Pega esse valor, divide por 10, à medida que a gente for passando as operações, vocês vão colocando. Ah, Tiago, 10 é demais. Mas o resultado, né? Eu não acho demais, mas o resultado foi em cima de 10 operações. Mas no mínimo o que a gente recomenda seria 8. 10 é o ideal, mas no mínimo 8 operações. Lembrando que todos os pontos são avisados. Esse gerenciamento de risco é bacana, porque a gente não sabe efetivamente qual é a operação que vai dar certo ou errado. O acompanhamento é tranquilo, dá para acompanhar pelo Telegram, dá para acompanhar pelo nosso aplicativo. Lembrando que qualquer dúvida, vocês podem contatar o pessoal do atendimento. Durante o pregão mesmo, qualquer dúvida pode nos chamar no ATS ou pelo Telegram. Os resultados, como eu sempre mostro, variam bastante, né? Pessoal, tem operação com perda de 8, perda de 4, ganho de 36, ganho de 70, ganho de 20, ganho de 30, 40. Tem tudo que é tipo de operação. O que vai montando o resultado de longo prazo é justamente essa bola de neve aqui que vai sendo montada com esses resultados de médio prazo. Então, uma estratégia simples. O gráfico aponta de maneira objetiva o momento de compra e de venda. Não é de muito giro, nós temos estratégia de giro, que não é o caso dessa aqui. Aqui, nós queremos seguir tendências e é uma estratégia que traz proteção também, como eu mostrei ali e mostro sempre no caso do IRB. E até hoje nunca fechou nenhum ano negativo. Então, como eu comentei, né, pessoal, os resultados são bons, sim, mas tem perda aqui no meio do caminho e a diversificação de risco é importante também para chegar a esse resultado. E, claro, como eu comentei, né, pessoal, vou deixar aqui o desconto. Vale até o domingo, dia 30, tá? Para quem quiser comprar o nosso produto Full Trader. Ele tem, além das recomendações do rastreador, day trade, swing trade, opções, long short e também as recomendações de longo prazo, small caps, dividendos, ações internacionais e assim por diante. Então, quem quer montar uma carteira de dividendos e seguir o rastreador, tranquilaço. E lembro sempre, né, pessoal, qualquer dúvida, vocês podem dar uma ligada para a gente, 413-9127. Podem mandar um e-mail para o contato arrobacapitalismo.com.br. Quem preferir, claro, pode nos chamar. Aqui na descrição do vídeo vai estar o nosso contato do ATS. Vocês podem mandar um áudio, uma mensagem que, com certeza, até segunda-feira o pessoal responde todo mundo, tá certo? Um grande abraço a todos e ótimos investimentos. Até mais.